Você sabe a época certa de colher a mandioca? Fica com a gente até o final! Bom dia família Caminhos da Roça! Mais um dia comum aqui na Roça, dia de colheita, né? Hoje a gente vai colher um pouco das nossas mandioca pra gente fazer no almoço, pra gente guardar, né? E a gente vai mostrar pra vocês qual a época certa de colher a mandioca. Muitas vezes você colhe uma mandioca, ela está aguada, né? Não cozinha. Aí a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui. Bora arrancando a mandioca! Aqui, ó! Essa árvore aqui da essa semente, olha que bonitinha pra gente fazer artesanato. Como é que chama? Orelha de elefante? Eu acho que é, Milena. Essa época do ano, ela só fica com a semente, as folhas caem. E a gente recolhe aqui pra fazer arranjos secos e decoração muito fofinha. Uma dica que a gente tem aqui quando vai nós colher a nossa mandioca é quando ela está dando flor, né? Essa semente aqui, ó, ela está mostrando que está na época da colheita. Geralmente, uns seis meses a gente colhe, porque aí tem aquela mandioca que cozinha rápido, o sabor dela é muito gostoso. Dá pra gente fazer farinha, dá pra fazer cozida, né? A famosa vaca tolada, né? Com a mandioca e costela de boi, que fica muito, muito, muito gostosa. E a própria raiz que a gente tira, esses caulos aqui, que o coelho está cortando ali, ó, tudo a gente vai replantar de novo. Então, assim, a gente aproveita toda a raiz, ainda fazemos mais muda. Rafael ensinou a plantar a mandioca em pé, Rafael, mas a gente ainda continua plantando dos dois jeitos, né? Então, cada gomo desse aqui a gente corta de novo e vamos fazer outras leiras de mandioca. Quer dizer, é uma cultura que nunca acaba, né? Esse lado aqui a gente já colheu e já plantou. Inclusive, olha aqui, já nascendo, ó. Né? Então, a nossa missão dessa semana agora também seria roçar a parte de baixo e fazer uma outra saia dessa de... Com a própria terra, pra gente aproveitar mais o barranco pra plantar mais mandioca. É que morra baixo não, moça. Não. Você fofo a terra primeiro? Aí eu fofo mesmo, porque aqui é aterro, mas... Mais fácil mesmo, as forças, né? Fica em cima da raiz, ó, de cala. Parece que tá bem chutinho, hein, moça? Então, eu prefiro tirar a mandioca mais, assim, fina do que aquelas raízes muito grossas, que aquelas raízes grossas geralmente costumam, algumas tá aguada, né? Tá um pinhinho, assim, com certeza. Tá ótimo. A terra, ela desceu. Melhor terra que tem pra plantar, né, Eus? Essa terra mais fofa, assim, né? É fácil de tirar, né? A raiz, né, vai entrando dentro do solo, fica muito bom. Tem mais? Não, por favor deus. Por favor deus. Já vai plantar de novo? Tirar aquele de lá, né? Podia tirar mais. Vou plantar de novo, veis. Aí, outra aí. Isso aqui é o quê? Ah, ela vem pra cima. Ali, o sacão e o baú está aí. Não, eu tiro a rama. Eu tiro daqui. Tá. E essas aqui eu vou levar pra cima pra gente arrumar depois, tá? Aham. Vou pular no carrinho junto com as outras. Uhum. Depois nós levamos. Aham. Aham. Cadê o baldinho? Olha esse. Aqui, gente, eu quebro ele assim, ó. Do jeito mais bruto mesmo. Tem muita frescura. Aí eu ponho assim. Aqui nesse aqui eu escolho uns três. Eu vou passar três aqui, ó. Eu já plantei aí onde a galera tá. Aí eu ponho esse assim, ó. Pra as raízes nascem mais espalhadas. Não coloca muita terra em cima, né, Eros? Não. Pra broçar mais rápido. Colocar muita terra, ela vai demorar pra broçar. Pra vocês que estão chegando agora, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe, comente aí que nossos vídeos não estão conseguindo chegar a mais pessoas, o YouTube não tá enviando. Então, a gente tem que unir mais pro caminhos da roça crescer. Não custa nada vocês fazerem isso aí e nos ajudar. Eu era você tirando o outro pé ali, depois a gente vai descascar, cozinhar e fazer aquela mandioquinha frita que, ó, o mineiro gosta, viu? E é muito bom, Alícia. Vamos fazer assim. Esse aqui você vem cá, Alícia. Você vai puxar pro pessoal ver esse aqui, ó. Ah, essa? Ué, é a menorzinha? Assim não, Alícia. Eu quero tirar a grande. Depois você vai puxar a outra. Depois você vai puxar a outra. Vou tirar essas duas aqui, ó. Porque essa aqui já tá fina. Uhum. Pra gente replantar. Tá bom, Alícia. Você vai mostrar pro pessoal como que é. Ó, tá enganada, hein? Essa aqui pequenininha, mas tá com a raiz longa, viu? Então vai, Alícia. Vai puxando e balançando. Cuidado pra você não descer rolando, hein? Vai puxando e sacudindo. Ó, vai tacar pra frente, ó. Põe a mão mais embaixo. Uai. Menino, você tá pensando que ela tá pequenininha e não tá aí, não? Uai, Alícia. Ó. Bem comprida aqui, ó. Viu, gente? Porque é importante ter uma terra mais fofa. Olha como é que ela desceu. Bonita, é? Aqui, Alícia. Pronto aqui. Pera aí, ó. É a sua deixa. Você cortou com a mão, mas não tá aí, não. Não vai. O facão tá ali. Essa tá mais dura. Cadê o facão? Deixa eu pegar aqui. Uai, você mandou pegar o facão e já cortou com a mão? Cortou com o pé. Aqui. Ah, é? Vamos lá? Só um pouquinho. Hã? Hã? E o pé, né? Ah, não. Seu pé tá longe, só. Medo eu pegar. Aí, ó. Um galho só. Duas raízes. Muito bonita. Colheta farta. Agora a gente vai lavar, descascar e colocar pra cozinhar. Fugãozinho, a lenha toda, o vapor. E as ramas, o Eros vai levar pra gente replantar a parte de baixo. Muita mandioca, hein? Lindas, né? Bora agora trabalhar com a mandioca lá na cozinha. Muita mandioca, né? Pra não amargar. Então a gente tira com cuidado e segue o espadão antigo. Lavamos ela. Você lava o que? Só água. Água pura e às vezes um pouquinho de escova. Escova de cozinha. Que a gente usa na cozinha aqui. Vira pra cá. Escova de lavar roupa, né? É, escova de lavar roupa. Mas aqui só uso pra uso doméstico aqui, tá, gente? E pronto, ó. Olha aqui. Opa, batia. Cuidado que é uma mandioca. É, cuidado que é uma mandioca. Ó. Ó. A casquinha saindo muito perfeita. Gente, a gente aproveita tudo. Até essas cascas agora vai pro galinheiro. Fazendo assim. Depois eu dou uma leve cortada nela aqui. Lavo de novo. Em água corrente. Vou colocando numa panela com água. Sal. Levando pro fogo pra cozinhar. E fica muito boa. Mandioca toda descascada. Fogãozinho a lenha aqui a todo. Vá pôr cozinhando o feijão. Aí desse lado aqui, colocando a mandioca pra cozinhar. Boa bola. Boa bola. Tá lá água? Boa bola. Vamos lá? Agora é só deixar cozinhar, né? Isso Botar bastante fogo aqui E a gente controla aqui Quer cozinhar mais rápido, põe no fogo da frente Mandioquinha cozida no fogão a lenha Enxutinha, gente, olha aqui Ó, até desmanchando A gente almoça, serve no restaurante E depois eu divido em porções e congelo Fica fresquinha, parecendo que foi feita na hora Lembrando, pessoal, de pedir pra vocês Se inscrever no YouTube, no canal da Milena A saúde da mulher, né, Milena? Isso Tudo voltado pra nossa saúde Dicas importantíssimas, gente Começando agora E isso, precisa da força de vocês Vai lá, você vai deixar aqui na descrição, Milena? Vou deixar o link Isso Pra quem puder se inscrever e me ajudar aí Ô, gente, porque são dicas muito boas Que a gente usa no nosso dia a dia Bora ajudando uns aos outros E a mandioquinha ficou no ponto Espero que vocês tenham gostado Bora plantando as coisas no seu quintal Na sua horta Que você tenha uma comida orgânica Saudável Pra alimentar você e sua família Um abraço a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau